De volta ligeirinho com o canal Esportes ao vivo aqui na sua TVMA e também no nosso portal gazetaweb.com.br onde você sabe primeiro e sabe mais. Seguinte, o Galo está em preparação para o duelo contra o Criciúma. O jogo será nesse sábado no estádio Repelé, 5 da tarde, também conhecido como 17 horas. A assessoria de imprensa do clube divulgou algumas imagens da preparação da rapaziada, vamos dar uma conferida juntos, atividades lá no Ninho do Galo, em Barra de São Miguel. Grupo aparentemente com uma certa leveza no semblante, mas, meu amigo, a informação é que nosso Marcelo Rocha, que daqui a pouco vai vir aqui com as notícias, antes dessa atividade aí, teve aquela famosa CR da diretoria junto ao grupo. Está ligado do que é CR, mineiro? Sabe, não? Depois eu lhe digo. Aquela chamada, aquela pressão, aquela butada. Por quê, né? CRB fora de casa é um, dentro de casa é outro. E isso não pode. Essa irregularidade está tirando pontos importantes do Clube de Regatas Brasil na corrida em busca do acesso. A matemática, ela é cruel. Inclusive, os matemáticos que a gente normalmente acompanha, o FMG coloca o CRB com coisa aí de 6% de chance de classificação. Já o Tristão Garcia, do portal Infobola, coloca o Galo com apenas 4% de chances. Então, é muito pouco, muito pouco para uma equipe que permite que o torcedor sonhe. Só que aí, meu amigo, esse torcedor está na bronca e com uma certa razão. Falando em torcedor, o Marcelo vem com informações para a galera do Galo, inclusive com o preço da entrada, que foi divulgada no dia de ontem, essa informação. Marcelo Rocha, estrutura do Timarço, com informações do Galo, Galo da Praia. Vem, Marcelo. Informações do Clube de Regatas Brasil, para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da Neto e Claro, e você, ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. O Clube de Regatas Brasil segue os trabalhos visando a equipe do Criciúma no sábado, 17 horas. O jogo em que o CRB continua vivo, vai buscar aonde tiver esperança, aonde tiver matemática e chances o CRB vai buscar e vai brigar por esse acesso. Ontem o presidente cobrou isso do grupo, inclusive a atuação do jogo contra o Juventude, contra o Mirasol e contra o Ituano, o CRB não jogou nada fora de casa, não tem jogado nada. Isso foi cobrado ontem pela direção do Clube de Regatas Brasil, no Ninho do Galo, antes do treinamento, ontem à tarde. E ficou certa também a premiação. O presidente do Marroquim vai premiar por vitória até a última rodada. Por quê? Porque a direção acredita e com os jogadores também. A boa notícia é que o Renato já está treinando normalmente com o grupo. Quem continua no departamento médico é o Romo, o tornozeiro. Continua em tratamento e dificilmente vai para o jogo do sábado, o atacante Romo. Mas o Renato deve sim já aparecer para esse jogo contra o Criciúma. E ontem à noite a direção definiu os valores dos ingressos. R$ 10,00 nas arquibancadas baixas, arquibancadas altas R$ 30,00 e R$ 80,00 nas cadeiras. Ou seja, mantendo os valores dos ingressos para os jogos do Estádio Rei Pelé. Pois é, tem aquela turma que reclama dizendo de novo, R$ 30,00. Mas, amigo, faça o sócio, você economiza. Se não quiser gastar, der lelê a entrada da arquibancada baixa, com aquela visão privilegiada do Estádio Rei Pelé. Renato possivelmente de volta, Romulo segue fora de combate. O CRB precisa muito, mas muito mesmo vencer o Criciúma para continuar nesse sonho. Agora, meu amigo, quando for jogar fora, vamos jogar parecido com o que joga em casa, né? Inclusive, isso foi motivo de bate-papo com o zagueiro Ramon, porque, reforço para você, viu? O Daniel Paulista, que a gente imaginava que pudesse falar, fosse o primeiro a conceder entrevista coletiva no retorno da rapaziada lá de Itu, aqui para Maceió, não falou. Quem falou foi o zagueiro Ramon. E conversou exclusivo com o Marcelo Rocha. Bate-papo muito legal lá no Ninho do Galo, que a gente vai conferir agora. E o questionamento inicial, claro. Por que, Ramon? Por que o povo joga em casa de um jeito e fora de outro, meu filho? Explica para nós. Essa é uma pergunta que a gente faz aqui diariamente. O porquê da gente não jogar o que a gente joga em casa ou fora de casa. A gente sabe que é natural isso, o fator casa. Tem uma vantagem a mais. Não é só dentro de campo, dentro das quatro linhas que acontece o futebol, mas a gente sabe que tem uma vantagem a mais por o clube conhecer o campo, ter a torcida ao lado. É tanto que aqui, desde quando eu cheguei, eu posso falar isso. Quando a gente vem jogar aqui no Rei Pelé, a gente não tem tantas dificuldades. A gente sempre propõe nosso jogo, sempre põe nosso jogo. Sempre é difícil para os adversários. Agora, essa questão, quando a gente vai jogar fora, está dificultando sim a gente. Tanto que a gente não está conseguindo ter uma arrancada muito boa. A gente vinha numa sequência muito boa, mas a gente empatava fora. E a gente chega num momento onde a gente precisa vencer. Pode ter certeza que é uma pergunta que a gente se faz aqui, atrás das respostas, atrás das soluções. Eu acho que nessa reta final a gente vai procurar jogar melhor fora de casa para a gente buscar essas vitórias. No caso, por exemplo, teria que ter alguém do grupo, lógico, de vocês ali para chamar a responsabilidade, para cobrar, até para ter aquele desempenho que tem jogando no estádio Rei Pelé. Um seio, uma liderança, vocês conversam para chamar a responsabilidade, um cobrar do outro, mesmo no momento do jogo, não deixar nem para depois. Seria um caso também que pudesse acontecer dessa forma? Como é que você vê, Ramon? Cara, a gente se cobra muito. A gente conversa diariamente, como eu falei para você. A gente procura sempre solucionar os nossos problemas. A gente está numa fase da competição que a gente reagiu do meio do campeonato para frente e a gente não tinha... Tinha uma margem de erro, mas era uma margem de erro pequena e a gente chega numa fase agora que a gente não tem mais essa margem de erro. A gente tem que acertar todos os jogos, todos os lances nossos. A gente procura sim, a gente é cobrado diariamente da direção, da comissão e nós jogadores entendemos que a gente precisa sim dar uma resposta quando a gente joga fora de casa. Mas como eu falei, é um processo natural, é um fator que quando a gente entra em campo tem a questão do campo, da torcida, tem tudo essa questão que envolve o futebol. Mas a gente está procurando sim, a gente está procurando jogar melhor fora de casa do jeito que a gente vem jogar aqui em casa. Como eu falei com você também, aqui em casa a gente não tem dificuldades. A gente propõe nosso jogo, impõe nosso jogo durante os 90 minutos e o nosso adversário tem essa dificuldade também quando vem jogar aqui. Isso é natural do futebol, mas a gente está sempre se cobrando diariamente para que a gente possa jogar jogos melhores fora de casa. Eis o mistério do galo. Por quê? Os homens estão tentando, pelo menos eles estão dizendo. Conseguir é outra coisa. Detalhe, viu? Se você souber essa resposta, você diz para a gente. Pode ser que ela caia no Enem. Brincadeiras à parte. Se você quiser se preparar para o Enem, meu amigo, e for aluno da rede pública, saiba que o governo do Estado e as organizações Armando de Melo prepararam um aulão, olha aí, especialíssimo, com uma turma muito boa. Está sabendo não? Confere aí o recado. Você vai fazer o Enem? Quer chegar bem preparado nas provas? Então não perca tempo que nos dias 28 e 29 de outubro tenha o Revisão Enem Alagoas em Maceió e Arapiraca. Serão dois aulões com a melhor equipe de professores de Alagoas. Inscreva-se na sua escola e participe da última revisão para o Enem. Em Maceió, o Revisão Enem Alagoas será no Ginásio do SESI, em Arapiraca, no HD Hall. Revisão Enem Alagoas. Você, aluno da rede pública de ensino do Estado, chegando nas provas do Enem, bem preparado? Olha aí, recado do nosso Vida Elana hoje para você, aluno da rede pública, para que você se prepare para o Enem daquele jeito, com a melhor equipe e naquele pecinho que a gente gosta. Vamos falar de Centro Esportivo Alagoano, o azulão que segue no mistério. Quem contrata, quem chega, quem vem, quem fica. Quem fica a gente já sabe, né? Inclusive podendo ter o aproveitamento dos meninos que foram campeões agora na categoria sub-20 do Campeonato Alagoano. Quem sabe tudo do azulão é o amigo o Warner Oliveira, que chega no canal Esportes com as principais do azulão. Ei, amigo! Porque o nosso papo é rápido no ambiente azulino, mas eu digo o seguinte. Para a categoria sub-20, bicampeã alagoana, do Campeonato Estadual, o CSA hoje tem uma reunião, Marlon Araújo, com a comissão técnica da categoria, do último título, esses garotos deverão ter um aproveitamento. Aí você pode perguntar a todos, não. Cinco, seis, quatro, cinco, seis, por aí. Um deles deve ser o goleiro, Lucas, da equipe do CSA, porque dos quatro goleiros do time principal, já foi dito pelo Alacor Pacheco que um será justamente da base e tem que ser o goleiro titular. Os outros estão no processo de formação, até pertencendo a outras categorias. O filho do preparador, filho ex-goleiro do CSA, é um deles. Também nesse projeto aí, seguindo a carreira do pai. Mas o Lucas deve ser um dos jogadores. E aí vem Clevinho, aponta-se aí o Paulo Russo, mas nada de oficial. Apenas comentários pelas boas atuações que esses jogadores tiveram. Até mesmo o Miquel, que é banco, mas que entrou em jogos decisivos contra o Esporte, Copa do Brasil, fez gol, fez o gol do título. Jogador que chuta forte, se coloca muito bem em campo. Pode ser uma novidade? Pode. Mas aí tem uma análise mais detalhada do rendimento do jogador, a performance dele, o comportamento, tudo isso. Para que ele possa fazer parte desse grupo principal. Com relação a jogadores, para a equipe principal, contratados, alguns já têm, inclusive, o pré-contrato. Já disse isso várias vezes. Parece até ser repetitivo, né? Mas acontece o seguinte. Você tem o pré-contrato, mas não assina. Porque ainda vai esperar um pouco. Se pinta uma proposta até melhor de uma outra equipe para fazer parte. Então, o jogador vai empurrando um pouquinho com a barriga. Não sei se os jogadores que foram indicados pelo próprio técnico Rogério Corrêa vão assinar contrato antes dos que foram já contactados pela própria área de futebol do CSA. Vamos aguardar. Quem sabe a gente não tem novidades mais tarde, né? Pois é, Sidney Simões. Está vendo aí? Talvez mais tarde tenhamos novidades. Ficamos todos no aguardo. Lembrando, para você que assiste a TV Mar, o Arna e o Marcelo, eu também. Estamos todos diariamente na Gazeta FM, mais um veículo da Organização Rã de Melo, do programa Bola Quente, que começa às 18 horas, tá bom? Pelo som da 94.1, começando às 19. Mas às 18 horas a gente já está ao vivo pelo YouTube Gazeta FM AL. Transmissão ao vivo. E reforço para você, inclusive, que essa primeira parte, que é exclusiva do YouTube, sempre é reexibida aqui na nossa TV Mar no horário da manhã, das 10 às 11 coladinho com o TV Mar News, tá certo? Então, você está ligado sempre nas primeiras do esporte, aqui também na TV Mar, nessa integração com os veículos da Organização Arnão de Melo. Quem também está conosco sempre lá no Timarço é o querido Guilherme Nobre, que também está sempre aqui na TV Mar também, às segundas e às sextas, batendo papo comigo com o Viderlan. Ele que está sempre ligado nas notícias do interior do Estado, trazendo um giro de informações, também aqui no nosso canal Esportes. Boa tarde, Gui. E aí, galera? Passando aqui para fazer mais um giro de notícias, e hoje a gente começa falando do CSE. Na tarde dessa terça-feira, o Tricolorido anunciou o retorno do goleiro Pedro Campanelli, de 28 anos. O goleiro, que é filho do técnico Marcelo Cabo, volta ao Tricolor depois de uma passagem marcante no início deste ano. Ele foi um dos hostes responsáveis pela boa campanha que rendeu o título da Copa Lagoas sobre o Asa. Inclusive, na grande final, ele defendeu um pênalti muito importante para o Tricolorido ser campeão. Depois da Copa Lagoas, ele acabou saindo do CSE, acertou com o Olaria, e lá ele também chegou na final, foi vice-campeão da Copa Rio e agora está de volta para ser um dos hostes aí que vai comandar a equipe do CSE no ano que vem. Passando para Arapiraco, o estádio Coracy da Mata Fonseca passou por uma inspeção da Federação Alagoana de Futebol para ver como estão as condições do gramado para a disputa do alagoano. E, aparentemente, tudo ok para Asa e Cruzeiro mandarem os seus jogos. E por falar em Asa, a equipe alvinegra está no mercado em busca de um meio campo. Entre a torcida, o interesse é no meio a Léo Cereja, que estava o Nacional de Patos, mas a negociação é um pouco difícil durante a semana, o alvinegro deve acertar com o novo meio. É isso, pessoal. Um forte abraço. Valeu, Gui. Grande Guilherme Nobre com as notícias do interior. O CSE segue se reforçando, apesar da polêmica que ontem o Vidalan trouxe, né? O prefeito disse uma coisa para o presidente, o presidente disse outra coisa para o prefeito. Está aquela confusão, mas nos bastidores disso, no paralelo disso, as contratações seguem ocorrendo. Ficamos no aguardo, né, pessoal? Das novidades do CRB, do CSA, reforço com você logo mais 18 horas na Gazeta Web. Também você acompanha o programa Bola Quente no rádio e também no YouTube, assim como o nosso portal Gazeta Web. Assim, nós nos despedimos de você no dia de hoje, agradecendo pelo carinho da companhia em nome de toda a nossa equipe. Amanhã, Vidalana, hoje estará de volta desse como ele fala e com toda razão, né? O mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, boa quarta-feira para todos e até a próxima. Por gentileza, diretor. Isso. Tá bom. Desenrolado essa equipe. Tchau, pessoal.